Eu quero dizer, na minha felicidade, pela repercussão que está tendo em todo o Brasil, o fato de eu, na próxima semana, entrar com um pedido junto à PGR para saber se cometeu crime ou não a ministra do STF, Carmen Lúcia. Porque, no meu ponto de vista, ela feriu o artigo 95 da Constituição e também a Lomã. Porque o artigo 95 diz que é vedado ao juiz, ao magistrado, participar de um evento político partidário. O juiz tem que ser isento, totalmente isento. E o que aconteceu no sábado passado em São Paulo está mais que claro. Qualquer estagiário de direito sabe e entende que cometeu crime. Mais de 30 mulheres participando. Onde lá era a casa de quem? De Marta Suplicy. Uma esquerdista política completamente conhecida em todo o país. Lá estava a presidente do PT, Blaise Hoffman. Lá estava a líder do Instituto, Marielle Frank. Lá estava a líder do movimento do Sem Teto. Entre tantas mulheres com veia totalmente política. Se fosse de esquerda, de direita ou de centro, tanto faz. Mas a verdade é que a ministra ocorreu em crime, ferindo o artigo 95 e também a Lomã. A lei orgânica da magistratura que não permite, não permite em momento algum que magistrado participe de atividade político partidária. Se um evento com 30 mulheres, todas reconhecidamente como políticas e partidárias. Lá o que fazia uma ministra do STF? Por favor, isso é o máximo do desrespeito à Constituição, à Lomã e a cada um dos nossos cidadãos brasileiros. Não tem como negar, senhora excelentíssima ministra, reconhecer um erro é um grande acerto. Eu peço à senhora, com todo respeito, reconheça, a senhora errou. E se for o caso, peça para sair. Porque eu não vou desistir. Assim como se ataca ferozmente o presidente Bolsonaro, para concluir, digníssima presidente, por favor. Assim como se ataca o nosso presidente Bolsonaro, a todo momento, por qualquer coisinha, eu tenho todo o direito como parlamentar. E vou pedir ao presidente do Senado, porque infelizmente não compete à Câmara Federal. Se não, no Senado, lá estaria eu, com toda a vibra, a garra de quem tem que defender a Constituição. E, acima de tudo, honrar o seu mandato com muita fibra, sensatez e respeito ao povo brasileiro. Nesta semana que entra, farei um bom barulho em Brasília para dizer que ninguém está acima da Constituição, ninguém está acima da lei. E a senhora, digníssima ministra, Carmem Lúcia, sinto muito, mas a senhora cometeu um crime, ao ferir o artigo 95 da Constituição Federal. E a senhora sabe que quem fere a lei deve ser punida. E, no seu caso, é o impeachment. Grato, digníssima, presidente Bia Kicis. Obrigada, deputado Bibo Nunes. Ontem eu fiz uso da palavra e deixei muito claro a importância da obediência à Constituição Federal, que foi muito bem falada pelo nosso presidente Bolsonaro. E que outros que fizeram uso da palavra, o presidente da Câmara fez uso da palavra e reforçou, e tem trabalhado para isso mesmo, e pediu união. O presidente do Senado, quando falou, usou também desse termo, e eu espero que o Senado possa cumprir o seu papel, porque exatamente é o Senado, pela Constituição, que pode exercer o freio, um contrapeso em cima daqueles que fazem parte do poder judiciário, no caso, eu, o Supremo Tribunal Federal, especialmente, e que estão agindo contra as quatro linhas, os quatro lados desse nosso livrinho famoso. O livrinho está sendo desobedecido direto. Ontem eu fiz uso da palavra e hoje eu gostaria de reforçar. O Brasil que nós queremos é o Brasil do progresso, é o Brasil da ordem, é o Brasil da liberdade. Nós não queremos mais aquele Brasil do passado. Eu estava fazendo uma compilação aqui de dados que nos mandaram, veja só, só para cultura geral, né? Claro, é cultura geral, mas é o que está na internet. Prisões de autoridades na era dos governos do PT. Ex-presidente da Petrobras, ex-presidente dos Correios, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Eletrobras, da Nuclebras, da Valec, do PNDES. Três presidentes de partido, três tesoureiros do partido, cinco secretários-gerais, o líder na Câmara, o líder no Senado e o presidente da República. E olha que não foi só o presidente da República, porque a gente sabe, o presidente Bolsonaro fez aquela live na semana passada e falou sobre o rombo do BNDES. Nós fizemos parte, deputada Bia, eu e vários outros colegas, deputado Sanderson, fizemos parte da CPI do BNDES, deputado Coronel Crisóstomo. Olha, os absurdos que nós conseguimos identificar a CPI do BNDES, e a senhora deve estar lembrada que, na véspera da leitura do relatório, infelizmente, o deputado Rodrigo Maia fez uma manobra aí, junto com alguns líderes de partidos, e trocaram alguns integrantes da CPI para que, na votação do relatório, fosse retirada o indiciamento dos ex-presidentes da República, do PT, todos dois, e mais algumas outras autoridades do PT. E fizemos um relatório paralelo e entregamos ao ministro da Justiça na época, o doutor Sérgio Moro, e nada foi feito em relação a isso. Entregamos também na PGR, entregamos também no STR. Então, essa é a verdade do Brasil, que o Brasil não quer mais. O Brasil, que o dinheiro ia para fora, deixa o dinheiro aqui, o Tarsizão está usando o dinheiro. O Tarsizão está usando, o ministro Rogério Marinho também está usando, usando para fazer as coisas no Brasil. É isso que o Brasil espera, é isso que o Brasil quer. Para concluir, deputado. Muito obrigado, deputada Bia Kic, eu espero que as pessoas possam nos ouvir, e que isso que eu falei aqui agora seja transformado realmente numa mensagem para o brasileiro, que acredita que o Brasil é o país, sim, da ordem e progresso, com liberdade, na verdade. Muito obrigado. Bom dia. Totalmente vacinada. Esse é um marco importante, é um marco a se comemorar, e agradecer ao presidente Jair Bolsonaro por essa marca alcançada. A gente sabe que muita gente, e principalmente nesse período eleitoral, gosta de fazer suas críticas, chamar o presidente de genocida, antivacina e tudo mais. Mas vamos fazer um pequeno, rememorar aqui para pegar a linha do tempo. Quando saiu a Covid, ali, início de 2020, o presidente de cara começou a fazer o alerta sobre a questão do carnaval, alertando que era importante não ter carnaval, enquanto todos esses outros que hoje fazem lacração em cima, diziam que não, vamos fazer carnaval. Bem, não ouviram. Logo em seguida, o presidente disponibilizou recursos para prefeituras, para estados, encharcou prefeituras e estados com recursos para fazer frente à pandemia. Disponibilizou recursos para que, se surgisse uma vacina, o Brasil pudesse adquirir essas vacinas. Não se pego de surpresa. Agora, quando começou a surgir as vacinas, o presidente levantou também a preocupação, e falou só compra uma vacina quando tiver a certeza da segurança sanitária dessas vacinas. Quando tiver liberado pela Anvisa. Não. O desespero queria que o presidente comprasse a vacina, a todo custo, a toque de caixa, mesmo uma vacina que a própria farmacêutica queria que o Brasil assinasse todos os termos que não se responsabilizava por nada, ou seja, era mais ou menos assim, eu entrego aí, se você morrer, tudo bem. Mas aquela pressão toda, aí a Anvisa liberou, o presidente autorizou a compra. Isso foi apenas um mês depois do mundo começar a vacinar. Pronto. Foi o bastante para que todos os mortos da pandemia, essas pessoas que ficam latindo na internet, colocassem nas costas do presidente. Pois bem. Depois montaram a CPI, o verdadeiro circo, para dizer que havia corrupção. A Polícia Federal acaba de verificar, não acharam nada, não acharam nada, não viram nada. Isso só vem a comprovar que o governo está para terminar e não tem um caso de corrupção nesse governo. Não existe corrupção endêmica nesse governo. Agora, lógico que tentam fazer de tudo para enxavalhar esse governo, senhora presidente, para tentar... Aplausos